eu queria apresentar pra vocês a última faca que eu montei ela é uma sax com acabamento brute force até um dorso de 5 milímetros podem ver que ela tem uma ponta bem agressiva e o fio dela ela é uma usinagem parcial flat vocês podem ver quase em zero bem afiada já o cabo dela é feito de brancal de embuia o modelo do cabo é um coffin com detalhes em latão falando um pouco mais da bainha ela é feita totalmente à mão costurada e pintada em couro de búfalo